Fala aí galera, aqui quem fala com vocês é o Eric Isidoro pra mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, estamos continuando aqui a nossa série, o nosso sexto episódio de GTA San Andreas galera E hoje galera, eu tenho só uma pequena mudança, eu desliguei a rádio galera Porque eu gravei o terceiro, o quarto e o quinto vídeo de uma vez só E tipo assim, quando eu tô gravando esse vídeo, só o terceiro foi pro ar E o terceiro vídeo galera, me deu um problemão Vocês não tão entendendo O terceiro vídeo, ele foi bloqueado em todo o mundo E eu tive que tirar uma música dele, só pra ele poder ser exibido a vocês Isso deu um trabalhão pra fazer isso mesmo O quatro e o cinco, eu nem consegui monetizá-los Mesmo que eu não ganhe nada ainda, né Tenha só centavos na minha Google AdSense Eu ainda assim tenho que monetizar os vídeos, pô São trabalhos meus Então, infelizmente eu tenho que desligar as rádios, cara Mesmo que eu goste muito Mas vamos lá, agora pra felicidade, que é continuar as missões E agora, vamos pro Raider galera O que você está fazendo? Digando graves? O que você está fazendo? O que eu estou colocando, cara? Colocando o que, cara? Cara, na água Eu preciso um pouco de coisa antes de eu ir lidar com as coisas O que coisas, cara? Meu homie LB Ele me disse sobre esse arme, que tem todas as armas que precisamos Não é aquele antigo emmy-búrgão, né Eu estou desligado? Vamos lá Jair, você sempre desligado, homie Aparte de quando você não está aqui Ninguém, porra você Você quer algum de isso? Não, cara Eu estou bem com isso Onde vamos? Caralho, galera Nós vamos invadir a casa De um cara que era do exército Pelo que eu entendi Pra roubar armas No caso, armas e munições Mas acho que é isso mesmo Acho que é isso mesmo O que é esse antigo? Onde é que ele está? Relaxa, cara Nós ainda não tentamos Sim, certo, Carl Você sempre está certo É o meu homie, Mr. Wright Calma Você não pode me parar Quem pode? O que é? Bora, peme Tem tempo, peme Peme, vocês não roubam A gente rouba A gente tem tempo Pra fazer as coisas Não dá pra roubar A casa dos outros Didi Com os outros acordados, né Peme Tá de sacanagem Filha da puta Porra Caralho, ela está por cima Dá licença Vai merda Não, me tomar no cu Buzinar pra mãe Vamos seguir o caminho Aqui Pra gente não Porque eu acho Eu acho que eu sei onde que é Se a gente fosse por cima Era uma queda Mas aí teria o risco da Da porra da van Cair de cabeça pra baixo, né Isso aqui não é GTA V Não dá pra virar Senão era só a gente virar É aqui mesmo Já chegamos Calma, então Aqui eu acho que eu tô ligado A gente não pode fazer A gente não pode fazer barulho Senão o velho acorda Essa missão eu lembro É, essa porra é mesmo É, essa porra é mesmo É, essa porra é mesmo Então já formou uma Filha, que ladrão Calma aí, abaixa Não tem mais caixa não Ah, tem Tem essa aqui Levanta Ai, cacete Sem fazer barulho Ele era dos confederados Olha lá Maneira a bandeira Ali dos confederados Mas te falar que esse cara Devia ser um patente Alta mesmo Porra O cara tem um Um canhão Dentro de casa Tá brincando Ai, cara Pô, quando eu encosto Nas coisas assim Faz mó barulhão Acho que agora já foi, né Ah lá Fim Fim de o crate Ah não, vou Vou tentar pegar todas Porque Deve dar algum tipo De recompensa, né Deve, sei lá Deve ganhar mais dinheiro Ou algo do gênero Cacete Porra, porra Olha pra frente Siga em frente Olhe para o lado Se liga na batida Do cavaco Toda a calma do mundo Três minutos ainda Dá pra fazer Pique, 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 pique Deu Dá pra dar em pé também De mansinha Vou me em pé mesmo Vou pegar logo A outra caixa Que tá lá no quarto dele Que eu vi que tem outra Lá no canto dele mesmo Do lado dele Vou lá, filhão Ousado Vamos roubar tudo Velho não vai entender Velho vai acordar de manhã Cadê a porra Minhas armas Aí esse DJ vai chegar E vai chegar pra ele E vai agaragã Relaxa Esse velho Ronca alto Pra caralho Que lá de baixo Nós escuta Puta que pariu Calma, calma, calma Calma Vai fazer barulho Ó, não fizemos barulho Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Caralho Esse DJ cabeça de peru Café Fez barulho pra caralho Vou dar uma corredinha Última caixa Última caixa Porra Que saltante pró Só vamos ver Se a gente vai conseguir Terminar o trabalho Imagina agora Na última caixa Eu faço muito barulho E eu perco Essa missão aqui É relativamente fácil Né galera Só tem que ter Puta que merda Paciência Vou botar o soco Que a capistola Sei lá De maneira Eu dou um clique Errado ali E ele dá um tiro Acordo velho Calma Relaxa Levamos galera Aqui é saltante pró Tá brincando Aqui é carioca 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 é fogo Se fosse um paulista Ia querer dar a bunda Pro velho Roupamos a porra toda Se for do velho Velho vai ficar com nada Limpamos a casa do velho Se desse para levar o canhão Nos levava até o canhão Buster Roubamos Brabo Vamos ver se vai ter Um dinheiro e maneiro né Ah A gente consegue roubar Certas casas Quando tiver a noite Só tem que ter Uma van dessa aqui Isso aí eu já sabia Então não cuida tua tia Isso aqui Isso aqui Bem fácil Ok Olha Estou cansado Eu vejo você Eu vejo você Tudo bem homens Pense no que eu disse Só respeito Cara Pô Respeito é bom Mas Cacete Isso aí Real slick Esse carro faz um barulho feio. Bora pra próxima missão do Raider. Catalyst. Você não faz isso, você vai nos assarar. Certo, garoto. Quem você chamar a pérdida? Quem você chamar a pérdida? Como se chamar a pérdida? Pérdida. Sim, pérdida funciona. Man, pérdida. Bérdida, sai daqui. Hum, sabe bem. O que você está cozido? Onde está eu? Man, só relaxa, ok? Meu pai ama essa coisa, cara. De qualquer forma, tem um tremor que vai fazer um descanso de descanso. A gente tem um, como você diz, um pouco de coisa, um pouco de coisa, cara. Fica a negócio, cara. Eu vou te encontrar mais tarde, garoto. Oh, Carl, tenta não matar os policiais mais respectivos. Por favor. O crime certamente se você chegou atrás, garoto. Só fazendo minha parte para a comunidade. O seu trem vai estar lá em 5. Então, os policiais estão, tipo, eles coagem, né? Tipo, tentando... Fazem a gente de bobo, né? Fazem a gente fazer o que eles querem. Pediu para mim e para o Ryder roubarmos um trem de munição, cara. Um trem que está levando munição. Já avistei. Epa, tem inimigo, tem inimigo. Epa, tem inimigo, tem inimigo. É, aqui vamos. Esse é o nosso trem, tudo bem? Caramba, parece que alguns Vagos do Norte tem o primeiro. Foi embora, bebê. Caraca, agora é proteger o trem dos balas. Oh, o que é isso? Nós temos balas que tentam ferrar e partilhar? Parece que o Tempo ter falado tudo no Norte do Centro. E nós vamos fumar esses balas, assolos. Vá ver o trem, CJ. Munição, né, bebê? Munição, né, bebê? Munição e dinheiro. Perdi um pouquinho de colete, mas nada que depois eu não consiga pegar de volta. Caramba, o que é isso? Calma. Cuidado, fio, vamos estar atrás. E o trem tá andando? Caramba, não é tão difícil. Step on, fool. Ah, a PM tá atrás de nós, né? A gente roubou um bagulho cheio de munição. Tá suave, filho. Aqui, ó. Pain spray. Na cara do Scana. Leve as caixas de volta. A Grove Street. Facinho, cara. Missão fácil. Caramba, homie. Então, a gente tem mais a missão do Raider. Vamos terminar logo ela. Vou nem pegar a colete. Vamos embora. Vamos tentar ver se a gente termina logo ela. Puta que merda. Eu sei que missão é essa, cara. Sabe, missão o cu. E aí, Raider. 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 Yeah, CJ. E aí, CJ. Tell me why they finished high school. Porque você está lidando com drogas, miss. É o age de 10. Não, isso não é. Porque você já colocou a mão na professora para usar balacolos. Não, isso não é. É porque eu sou tão inteligente para essa coisa, cara. Eu sou o verdadeiro, cara. Oh, je. Um genio. Oh, oh, sim. Who has more straps than anybody? Who has all the straps, huh? Ah, a man with a lot of guns. Shit, I give up. The army, mania. The army. Let's go. Go hit the way. Go hit the way. Oh, come on, man. Buster. Buster. Galera, para quem ainda não entendeu, cara. Ele falou... Para quem que o CJ acha que... Teria um monte de... De arma? Quem você acha que seria? O exército, galera. A gente vai roubar o exército. Galera, essa missão vai ser demorada. Talvez a gente leve... Talvez esse seja o primeiro vídeo de 30 minutos... Da nossa série de GTA. Eu vou te dar uma agora, homie. CJ, você tem que ficar por seus homens. Sim, eu acho. Um, eu quero terminar. Aí... Fazendo a curva aqui com calma E essa missão aqui Eu lembro galera, essa missão aqui é chata Ok, isso é ótimo Esse é o lugar, depósito da Guarda Nacional Isso é realmente sério Estamos em cima para isso? Isso é o National Guard, ful Weak-e-soldias Ain't no match for Grove Street OGs Hey, stop where you are What's poppin' that? Nice job, CJ Thought that was a suicide mission for the show Now open the warehouse and keep these motherfuckers busy Yeah, open for business Pack that van up in here I'm bustin' on four Aí agora a gente tem que fazer o que? A gente tem que roubar essas caixas aqui A gente tem que roubar todas essas caixas aqui Além de ter que proteger a porra do Ryder Porque ele é um puta lerdão Tipo... A gente pode dar sorte, tá ligado? E ele matar uma porrada de maluco Como a gente pode ficar na merda aí? Óh, ele tá trocando tiro de novo Olha ele tá trocando tiro de novo Tem mais de fora. 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 Valeu. Tem mais de fora. Tem mais de fora. Tem mais de fora.